A espera acabou. A partir do dia 9 de abril, às 6 da tarde, o reality musical Canta Comigo retorna à Record TV para a sua quinta temporada. Vocês cantam comigo? Rodrigo, mais um ano que você está à frente dessa atração enorme que é o Canta Comigo. Como é que está a sua expectativa para essa quinta temporada? Melhor possível, né, cara? Diversão total, emoção, música, candidatos. Até o apresentador vai cantar. O programa está lindo demais, está emocionante. É um programa que a família toda pode assistir, né? É um programa que criança pode assistir, papai, mamãe, vovó, vovó, todo mundo junto, torcendo por ser o cantor favorito. E a gente vem com tudo, mais uma vez. Rodrigo, a gente tem novos jurados, né, nessa temporada. Você acha que eles sabem no que eles estão se metendo, que vai ser muito emocionante para eles? É, quem vai chegar agora não tem ideia, né, que isso aqui é uma paulada de música, de talento, de energia. É uma doideira. Mas a gente já recebeu todo mundo, os novos jurados já entraram no clima. Gente, está sendo emocionante. Para a gente é uma honra participar, junto com tantas feras. E tem sido muito legal. O Rodrigo nos deixa à vontade e nós estamos muito felizes de estar aqui. E a gente vai pautar aqui para fazer um grande programa. O Rodrigo é um cara que é amigo meu há muitos anos. E aqui você vai ver música boa, música bonita, música de bom gosto e as pessoas cantando muito, de uma forma grandiosa. Estou curtindo muito, mas é uma responsabilidade, né, porque você está julgando sonhos de pessoas, né, e isso é super difícil. Porque é muita gente boa, muito 100, muito 99. Então são pontuações altas, a gente que está cantando muito bem. Então vai ser um show mesmo. Eu tendo sido caloura no passado, me fez ter uma visão talvez um pouco diferente. Porque é um misto de emoções muito grande. Você pensa em tudo, mas você não pensa em nada. Você vê tudo e não vê nada. E acaba que a gente se bota no lugar das pessoas, porque você já esteve lá, eu já estive lá. E o que você acha que o público pode esperar dessa quinta temporada? Muita diversidade, muitos talentos e personalidades diferentes. Mas é todo mundo falando no mesmo idioma, que é a música. Você que está assistindo a Record TV, você não pode perder a estreia da nova temporada do Canta Comigo. Muita música, muita emoção, os nossos 100 jurados e este velho apresentador aqui junto com vocês no domingo. Valeu, galera. Beijo e a gente se vê no Canta Comigo. E a gente se vê no Canta Comigo.